A vida me botou em uma posição de tomar muitas decisões. Uma das melhores foi usar o número 22, meu número da sorte. A cor do branco, Cacá, vedemos se o menor conseguirá a carrying a casa desta partida. Vamos ao menos Cacá, provar a tirar da lì. Tiro de Cacá. Gol! 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 Correza em espaço, Cacá! 50 metros! Muita mudança, não é a fase que ele lhe desfina, mas aspetta, se vira a fase que ele tem, o o pallone caiu, a ponta, o avivou o pôr e gol, direttamente na caccia d'angolo, segundo me, direttamente na caccia d'angolo, Stankovic, E o pallone caiu, é 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 o pallone caiu Oh, yeah, no payball, oh, yeah. A minha fúria! Mas eu não ligo, a diferença é livre! Não sei livre, sim, com que eu iria! Vamos, vamos! Vamos! Vamos aqui, Rui, atrás! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, cara, 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 cara. Tchau, cchau, cara, 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 cara! Tchau, cara, 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 cara! Tchau, cara, 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 cara! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.